Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos mais uma vez à Casa das Moráveas. Estamos começando mais um episódio hoje, muito especial, com uma convidada muito especial. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo criativo e como compreender Deus no mesmo. Mas, então, fique preparado, já pegue a sua xícara, escolhe o seu chá e vem com a gente, que hoje vai ser bom demais. Hoje a gente está aqui com a Duda, uma amiga nossa, e eu vou te perguntar, qual é a sua bebida preferida? Oi, gente, tudo bem? Nossa, minha bebida favorita, eu acho que é suco de manga. O suco de manga natural é a minha favorita. Verdade, inclusive a gente pediu esses dias na faculdade. É verdade. Vou contar pra vocês um pouquinho. A Duda é nossa amiga. Eu conheci ela na faculdade e aí acabei levando ela pra nossa igreja juntos, né? Eu e a Bibi somos da mesma igreja. Quer dizer, você não levou ela pra nossa igreja, né? É, ela não pode ir lá. Ela não pode mudar. É verdade, eu sou da igreja presteriana da Lapa, gente. Isso, e aí eu pedi, Duda, você apresenta um pouquinho pra gente, pra galera te conhecer também. Bom, como as meninas já falaram, eu sou a Duda, atualmente eu congrego na igreja da Lapa, né? Aqui em São Paulo mesmo, eu tenho 20 anos, eu estudo publicidade e propaganda, eu sou da Sala da Milena. A Bibi também faz publicidade, a gente sempre se encontra nos corredores também. E é isso, a gente tá nessa jornada criativa, né? Juntas. Muito bom. Legal. Então, Duda, você tá no curso de publicidade, né? Então, você tem que usar bastante sua criatividade também, dentro e fora da igreja. Sim. E como é que você faz pra compreender Deus no seu processo criativo? Como é, como que é essa sua jornada, assim? É, começa falando um pouquinho pra gente, como que é o seu processo criativo, né? Como que você faz pra fazer suas artes lindas? Então, eu acho que assim, Deus, ele tá em todas as áreas da vida, né? Então, eu acho que no processo criativo, ele não seria diferente, assim, é um dom 100% pra glorificá-lo e servir a igreja e ajudar nesse quesito todo. Eu acho que o processo criativo, ele é muito pessoal, né? De pessoa pra pessoa, assim, o que que te inspira, o que que te leva a criar algo novo, né? Eu acho que comigo, é muito assim, eu acho que arte no geral, então assim, referências de filmes novos, novas músicas. Eu acho que a palavra de Deus, ela inspira muito também, então a Bíblia também, assim, geralmente na hora devocional, sempre sai alguma ideia, né? Pra alguma arte, assim, algum insight que vem, assim. Então, eu acho que todas essas coisas auxiliam muito, assim, no processo, arte no geral mesmo. Sim, e é muito legal, né? A gente vê que a gente, hoje, nós três, produzimos mais artes visuais e tudo mais, né? Ou pinturas, às vezes, né? Ou pinturas. Pintar a caneca quebrada. É verdade, pintar a parede, pintar a parede. Mas é muito legal, como em tudo a gente pode ver como começa, né? Então, a gente tem essas ideias, essas referências. E como é legal também a gente usar isso pro reino, né? Sim. Como você falou, a gente trabalha bastante com igreja, a Duda também. E como que a gente faz essa separação, às vezes, também, né? Do que que a gente trabalha pra fora e pro reino, mas como, basicamente, o processo é o mesmo, né? Sim. A gente pegar essas referências e tudo mais. Não, totalmente. Até quando eu tava entrando no Ministério da Comunicação da Igreja, eu já entendia também que eu queria levar isso como trabalho, né? Não sabia como é que ia ser. Se ia ser como designer, se ia ser como jornalista, enfim, tinham mil possibilidades. Mas eu tinha muito esse receio de, tipo assim, ter o mesmo trabalho dentro e fora da igreja, porque conversa muito, né? Mas eu também entendi que a igreja, ela me ajudou muito a desenvolver, assim, habilidades que eu uso no meu trabalho hoje em dia. Que hoje em dia eu trabalho numa agência publicitária, então conversa muito nessa parte de criatividade também, de criação de ideias novas, de criação de artes novas. Então, acho que as coisas caminham muito junto, assim, e acaba igualando ao mesmo propósito, né? Que é fazer Cristo conhecido através da nossa arte, através da nossa inspiração também. É, como você tava falando, essa parte da gente aprender muito na igreja e levar pra fora, né? Eu acho que isso mais do que até a parte criativa, né? Quanta coisa a gente aprende dentro da igreja e tudo mais e acaba reproduzindo na nossa vida secular também, né? Inclusive dentro dos nossos relacionamentos, né? Tem muito disso também da vida. A igreja é uma escola, assim, né? Ensina muita coisa. Graças a Deus, a gente acredita que vocês também, né? Viveram nessa vida desde sempre, então ajuda muito. E é legal também porque é meio que uma via de mão dupla, assim. Tanto a gente aprendendo dentro da igreja e levando isso pra fora. Sim. Quanto a gente podendo aproveitar as coisas boas que estão lá fora e poder adaptá-la e transformá-las pra levar pra dentro da igreja, né? Sim, isso é muito legal, é mesmo? Adoro. Bem, eu vou fazer uma pergunta, se quer aceita um chazinho? Ah, eu aceito! Um chazinho das Morávias. Vai, Bibi, eu confio no seu potencial. Eu quero um pouquinho. Doutor, fica à vontade se quiser comer também. Tá bom, tá bom. E além da gente, né, pensar na criatividade como algo que a gente pega essas referências e tudo mais, como a gente falou no começo, a gente vê Deus, né? E como ele impacta na nossa criatividade, no nosso processo criativo, né? Quantas vezes a gente, como você falou, tem esses insights no devocional, numa leitura da palavra e tudo mais. E como a gente tava falando também, não só pras coisas da igreja, né? Mas pra vida no geral, né? Como a gente pode ver Deus agindo em todos os processos da nossa vida, né? Isso é muito importante. Sim. Eu acho muito legal, porque a criatividade é um atributo de Deus, né? E isso foi revelado e passado pra gente também. Então, não tem como a gente fazer qualquer coisa que envolva a criatividade sem antes recorrer ao próprio Criador, né? Sim. Então, pra qualquer coisa, tanto trabalho da faculdade, quanto... Seja uma oração, Deus me ajuda. Quanto pra fazer qualquer coisa, uma arte de acampamento. A gente tem que pedir pro Senhor ajudar, né? Ou então, às vezes, a gente tá lá pensando, assim, quebrando a cabeça pra fazer, meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso. Para tirar uns minutinhos pra orar, pra ler a Bíblia. Sim. Pra pedir pro Senhor iluminar a nossa mente, assim, e dar a criatividade pra gente. Isso é muito legal e tem que ser feito mesmo, né? Sim. Não, e com certeza. Acho que, assim, a criatividade, ela não tá só na arte também, né? Tá em tantas outras coisas. Acho que, assim, até a gente como líder de igreja, enfim, teve uma vez que eu participei de uma oficina que era usando a criatividade pra resolução de problemas. Então, acho que a gente pode usar até nisso, sabe? Como é que a gente pode olhar esse conflito, esse problema que a gente tá tendo agora e resolucionar de uma forma criativa, sabe? Resolucionar de uma forma boa, enfim. Acho que ela tá em muitos aspectos, assim, da nossa vida cristã no geral, né? E tá na beleza também, né? Se a gente leva pra um lado de arte, tem o atributo da beleza também, né? Da criação. É. E, assim, se a gente não tiver um relacionamento com Deus, né? A gente não consegue fazer nada. A gente precisa ter comunhão com o Senhor pra que as coisas realmente andem, pra que a gente consiga ver beleza em tudo, pra que a gente consiga... E no que ninguém vê também, né? Exato. Aproveitar. Trazer isso, levar, né? Tipo, a beleza do Senhor pras pessoas e praquilo que a gente tá fazendo também. Sim. Essa parte que você falou de solução de problemas, né? É uma coisa que a gente até vai comentar em outros episódios. Mas como a gente tira, às vezes, criatividade, né? A gente sempre ouve aquela frase, né? Que a NASA tem que vir estudar os brasileiros e tudo mais. E tem criatividade nisso, né? Exato. Tem isso também. As bugigangas, né? Sim, as gambiarras. As gambiarras. Colocar um prego no chinelo, assim. Sim, é verdade. E é muito bom como a gente vê, né? Isso que você falou da gente, às vezes, ver a criatividade em algo que, né? Tá solucionando ali um problema. E acho que também, muitas vezes, uma coisa que é importante falar, quando aparece um problema, nós somos os primeiros a reclamar, né? Sim. Aí, contra ou falar alguma coisa, tipo, ai, não, é um problema na minha vida. E se desesperar. Sim. Ao invés de buscar o criador, né? Sim. Buscar o criador que vai nos dar a criatividade pra gente solucionar aquele problema e ser criativo. Sim. É, e durante esse processo também, né? Como a gente tava falando, é, como que a gente, eu queria perguntar pra você agora, como que você vê Deus no seu processo ali, quando você tá, tipo, criando alguma arte e tudo mais, é, você sente Deus falando com você? Como que é esse processo? Ai, muitas vezes, eu acho que, tanto na parte, assim, de ser grata a Deus por estar desenvolvendo esse dom e de estar conseguindo servir nessa parte que é tão legal, quanto também no entendimento de que eu sou criatura, então eu sou extremamente limitada, né? Assim, de que tem vezes que a gente não vai conseguir criar algo 100% perfeito porque o perfeito, ele não existe também, né? Eu lembro que teve uma palestra do pastor Emílio Garofalo, da Conferência Impacto, que eu assisti, e ele falou muito disso, do tipo, como nós somos limitados e que realmente não tem como fugir disso, né? Não tem, ele falou assim, que não tem nenhuma ideia, por exemplo, se eu criei uma arte, Deus não vai olhar e falar assim, Duda, que arte incrível, eu nunca faria algo desse jeito, sabe? Tá perfeito, amiga. Nem eu pensaria nisso. Nem eu pensaria nisso, então assim, não existe isso, né? Então a gente tem que cuidar muito com essa parte do nosso ego também, né? De quando a gente fica muito focado nisso de fazer perfeito pros homens ou de ter uma ideia sensacional, porque tal lugar teve uma ideia sensacional e a gente, sabe? Então assim, eu acho que Deus, ele ministra muito no meu coração em relação a isso, de fazer realmente pra ele e de coração e não visando, né, aprovação de homens ou visando elogios. Às vezes a gente, quando tá nesse meio de arte, espera muito isso, né? Esse feedback positivo, assim, que é muito bom e que também glorifica Deus, né? Então também acho que assim, é tudo tem que caminhar com muito cuidado, porque a gente também tem que fazer muito bem feito, porque é pra Deus, né? Então também tem que caminhar pra uma excelência, assim. Mas eu acho que é o que Deus mais, é onde ele mais aparece pra mim, assim, nessa questão do processo criativo mesmo. Esse fato da gente entender, né, que você falou do, de que não vai ficar perfeito também por causa do pecado, né? Exato. Nada que a gente faça, assim, vai ficar 100%, porque nós somos, tem tudo, tem um pouquinho da queda no que a gente produz, né? E sempre que a gente fizer alguma coisa, pode ser que agrade aos nossos olhos, mas não agrade aos olhos de outra pessoa. Nossa, sim. Que vai ver essa arte, que vai ver o que a gente fez, né? E às vezes até mesmo não agrade ao senhor, né? Também. A gente tem que se policiar muito. A motivação também, né, pode ser contrária, tem muitos fatores. Mas é legal que você falou que a gente não queria nada 100% original, né? Não. Eu não lembro quem foi que falou, era uma brincadeira que a gente tava conversando disso e essa brincadeira, que foi o seguinte, né? Tudo se copia ou se melhora. Nada se cria, tudo se copia. Nada se cria, tudo se copia ou se melhora. Não, mas é muito verdade, assim, é muito difícil a gente criar algo completamente do zero, né? Sempre tem que estar abastecido de referências e de pessoas que já fizeram alguma vez e essas pessoas também se inspiraram em algo. Então, é assim, é sempre essa escada, né? Muito legal pensar nisso. Tem um livro também que chama Roube como um artista, né? Que é pra você ter esse olhar de artista e tá sempre roubando. Então, eu tô aqui no cenário do Moraves, eu tô assim, roubando as referências do que eu posso usar pra futuros trabalhos, o que eu posso aproveitar e ver de uma perspectiva diferente, né? Porque eu acho que na arte tem muito isso. Eu posso estar olhando essa caneca aqui e vocês estão olhando como caneca do Moraves e eu posso estar olhando como, não sei, uma pintura aquarela no futuro, sabe? Acho que depende muito do olhar de cada um também, né? Essa busca de referências e de melhorar, enfim. E é muito legal porque isso também dá pra gente um certo alívio, assim, né? De, tipo, aquela cobrança de, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não tenho criatividade, eu não saio desse projeto, eu não consigo pensar, mas é entender que a gente realmente não vai fazer nada, tipo, 100% original, assim, e a gente precisa deixar o projeto descansando e a gente precisa pegar referências, né? A gente tem que ir roubando como artista mesmo, né? Não ficar com esse peso de, eu preciso fazer isso, ser 100%, tipo, 100% Bianca, assim, sabe? Exato. Não, e Bi, também pensando por um lado do, tipo, não se cobrar também porque é muito um processo, né? Então você vai aprendendo coisas novas e vai aprimorando e vai melhorando. Ninguém começa muito bom em alguma coisa, ninguém começa muito criativo em algo do nada, né? Eu acho que a criatividade, ela é muito desenvolvida, eu acho que é claro que tem pessoas que nascem, né, já muito ligadas a isso, né, a dança, a música, a desenho, mas também acho que você pode desenvolver, se você estudar, se você pedir isso a Deus, se você se esforçar, eu acho que é super possível, né? Uma coisa que eu já ouvi também é que a criatividade é um músculo, né? Sim. Então você vai exercitando esse músculo, sempre com constância. Nenhuma das três indo pra academia, falando isso, a constância. Ah, isso daí é um outro tipo de constância, exercício, tá? Sim. Mas você falou uma coisa na sua fala que eu vou puxar porque eu sou sua fã nessa semana. Ah, eu que sou sua fã, eu sou fã de todas vocês. De todas as moradas. De todas as moradas. Mas você falou, né, você citou a conferência Impacto, eu vou falar disso, vou abrir um passo pra você falar, porque foi muito legal, né? Eu conheci a Duda um pouco antes da conferência, quando a gente mudou pra mesma sala, e eu participei vendo de longe, porque a gente não era tão amiga ainda. Verdade. Mas eu vi de longe ela produzindo as coisas da conferência, né, que foi uma conferência bem grandona, e hoje é uma das coisas que, tipo assim, já virou referência, tipo, eu já usei a conferência como referência e tudo mais, de tudo que vocês fizeram e trabalharam. Então, se você quer contar um pouquinho de como foi o processo de vocês criarem isso também, acho que seria legal. Conto. Ai, gente, glória a Deus, assim, foi um trabalho, deu muito trabalho, né? Foi um trabalho que deu muito trabalho, mas a gente foi muito recompensado, assim, no sentido de que foi algo 100% de coração pro Senhor, assim. E a gente viu tantos jovens lá, foi assim, foi muito gratificante, né? Muita gente junto, assim, buscando a Deus. A conferência, a comunicação da conferência, ela surgiu numa equipe de três pessoas. Então, assim, lá no comecinho, a gente tava com pouquíssima gente, assim, desfalcado, procurando, e Deus foi trazendo tanta gente pra acrescentar e pra somar. E pra mim, foi assim, foi muito especial, porque quem me chamou foi a Maele, né? Ela vai até aparecer aqui em algum momento, acredito. E aí, ela me convidou, eu acho que foi lá por fevereiro, né, desse ano, mais ou menos. E ela falou pra mim, Duda, eu tô com esse desafio aqui. Pra abril. Eu tô com esse desafio aqui pra abril, e eu queria muito a sua ajuda, porque eu trabalhei com ela na Purpose Paper também, né, uma época. E aí, ela falou, eu tenho esse desafio aqui, eu queria muito a sua ajuda e tal. Vamos junto comigo? Aí eu falei, vamos. Então, vamos. Vamos. E a gente começou a produzir, e era muita arte, era muita coisa. E buscando referências, buscando como é que a gente podia comunicar, né, a esses jovens, a tantos jovens, assim. E foi muito especial. Eu acho que a gente entregou um resultado muito legal, assim, graças a Deus. Foi um tempo que eu aprendi muito também, que eu me desenvolvi muito. Criei muita coisa nova, aprendi muita coisa nova, conheci muita gente nova, tanto que falei. A gente começou lá com três pessoas, na conferência a gente já tava com uma equipe de, sei lá, mais de oito, assim. Gente na fotografia, gente no audiovisual, gente editando, gente só no conteúdo, só no texto. Enfim, foi muito especial, foi muito legal. É, e isso é legal também, porque a gente pode ver a importância da gente ter uma galera por perto, né? Nossa, sim. Quando a gente tá nesse processo criativo, e como a gente também deu-se alegre da gente estarmos, de estarmos juntos, né? Servindo a ele, ou às vezes nem, tipo, focado para a igreja, mas a gente também procurar, isso é legal, procurar referência com os nossos amigos também, né? Quando a gente se abre e pergunta para as pessoas e tudo mais, é como que a gente pode melhorar algo, seja na parte da arte ou em qualquer esfera que você esteja, né? Mas como é a importância dos amigos, né? É uma coisa que a gente fala muito no Moravis, inclusive. Tipo, é importante ter humildade, né? De reconhecer isso tudo que já tá sendo falado, que a gente não consegue fazer sozinha, a gente realmente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda, a gente precisa chegar, tipo, Mi, me ajuda aqui nessa arte que eu não tô conseguindo fazer, ou então, Duda, me ajuda a fazer um branding. Um branding em dois dias. Em dois dias, em duas semanas. Nunca fiz, mas eu fiz. Nunca fiz. Como é que faz, sim. Então, é muito importante a gente realmente ter essas pessoas, pessoas que compartilham do mesmo ministério que a gente por perto para nos auxiliar, para nos edificar, para a gente poder ir crescendo junto, né? É muito bom, é muito legal. E a gente tá falando entre amigas, né? E às vezes, a Bibi falou também, mas às vezes, nem alguém até aqui de fora, que nem é da sua área, pode te ajudar muito com uma dica. E te auxiliando no que você tá fazendo. Dando opinião mesmo, né? Tipo, ah, eu gostei disso, eu acho que pode arrumar tal coisa. Ou, ah, eu gostei muito dessas cores, assim, sei lá, pega uma paleta, eu gostei muito dessas cores. Eu gostei muito da forma que tá essa letra. Então, tipo, é muito legal também ter opinião de gente de fora, porque... É um outro olhar, né? É um outro olhar, exatamente. E é o olhar de quem realmente vai ver a sua arte, né? Exato. Então, acho que tem que ser muito levado, assim, em consideração. E eu acho que a importância dos amigos nem se fala, né? Nesse processo todo é muito especial. Eu tenho uma amiga também, que eu vou mencionar, né? Que é a Nicole, ela trabalha comigo na Lapa também. E a gente faz quase tudo juntas. E a gente tá sempre... Uma coisa muito legal que a gente reparou foi, assim, como o nosso olhar foi ficando parecido com o passar dos anos trabalhando juntas. E o tanto que a gente se ajuda nisso, né? O tanto que, assim, uma cria alguma coisa e a gente já fala, Ah, Edu, o que você acha? O que você mudaria? Ou tá muito bom? E aí a gente vai se ajudando muito nisso. É muito bom ter gente perto. E falando nisso de relacionamento, assim, como a gente vê que é importante ter relacionamento com os nossos irmãos, com pessoas de fora que podem ajudar, é muito importante a gente ter um relacionamento com o Senhor, né? Porque sem Ele nada é possível. E aí, tipo, a gente realmente vê a necessidade de estarmos perto de Deus, de estar sempre aprendendo, de estar sempre lendo a Bíblia, buscando referências dentro da própria palavra do Senhor, né? Sim, com certeza. É muito especial, né? Porque acaba que é ali que a gente vai pegar as maiores referências, né? Não só pra arte, mas pra nossa vida. Então, quando a gente tá ali desenvolvendo com a nossa própria vida, é que a gente tá servindo também, né? É uma forma da gente servir. Sim. Muito especial. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Duda, a gente quer te agradecer muito por esse papo que a gente teve aqui. Foi muito bom. Muito especial. Muito bom ter você com a gente. A gente poder conversar esse tempinho aqui. Sim. A gente tá muito feliz de ter uma amiga nossa aqui. Quando eles falaram que a gente podia chamar uma amiga, eu falei, tem que ser a mais criativa. Imagina, imagina. Mas foi muito legal você ter topado, assim, participar aqui com a gente. E é isso. Agradecemos muito. E agradecemos pela sua disponibilidade. Também pela sua amizade. Sim. Gente, eu que agradeço. Eu sou muito fã das moráveis. Eu acompanho tudo. E eu também, né? Como amiga, eu tô vendo de perto, assim, todo o corre que tá sendo, né? Tudo o caos. Tudo o que vocês estão fazendo por trás e correndo e fazendo. E tem muito esse olhar criativo nisso também. Então, que Deus continue abençoando vocês. Eu agradeço muito o convite. E agradeço muito a Deus também por ter vocês pra caminhar perto. Não só aqui, mas também na vida ordinária, né? E cotidiana. E nos perrengues e nas alegrias e em tudo. Muito obrigada. Ai, fofa. Gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido mais esse episódio. Não se esquece de seguir a gente. Arroba Moraves Underline. Seguir o canal da IPB também, tanto do YouTube. Quanto do Instagram. É. O YouTube já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho. Bem blogueira. A gente tá assim, amiga. Bem blogueira. Bem blogueira. Mas é isso. E não se esquece de seguir a IPB também. Arroba IPB Oficial. E também pelo site, né? Pela multiplataforma de comunicação. Que é multi.ipb.org.br. Isso. A Bianca tá craque nesse site já. Então, muito chique. Né, gente? E é isso. Nós agradecemos muito que vocês tenham assistido aqui. Comenta se você gostou. E é isso, gente. Comenta também como é o processo criativo de vocês. Sim. E como vocês reconhecem a Deus nele. Sim. É isso, gente. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.